Sucesso do Alagaço Essa é pra machucar, hein? Essa é do nosso terceiro CD Essa marcou muitos corações Só tenho Vem Oh, paixão O sol se vai, vem a noite E a noite é triste demais Quando alguém que a gente ama não está por perto Coração fica escuro, é deserto Só tem a lua E uma saudade que dói Só se vai, vem a noite E a noite é triste demais Quando alguém que a gente ama não está por perto Coração fica escuro, é deserto Só tem a lua E uma saudade que dói Vem com a gente vai Oh, lua vai e leva embora essa saudade Essa saudade lua leva embora Oh, lua vai e leva embora essa saudade Felicidade não deixa a hora Oh, lua vai e leva embora essa saudade Essa saudade lua leva embora Oh, lua vai e leva embora essa saudade Felicidade não deixa a hora Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda É as que é que tu pela garraça Yeah Oh, 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 oh A cada noite que passa Vou me sentindo tão só Quando a saudade chega Essa paixão aumenta Sofre tanto o coração não aguenta Só tem a lua E uma saudade que dói Cada noite que passa Vou me sentindo tão só Quando a saudade chega Essa paixão aumenta Sofre tanto o coração não aguenta Só tem a lua E uma saudade que dói Oh, lua vai e leva embora essa saudade Essa saudade lua leva embora Oh, lua vai e leva embora essa saudade Felicidade não deixa a hora Oh, lua vai e leva embora essa saudade Essa saudade lua leva embora Oh, lua vai e leva embora essa saudade Felicidade não deixa a hora Oh, lua vai e leva embora essa saudade Essa saudade lua leva embora Lua leva, lua leva embora essa saudade Felicidade, eu vejo a hora Lua vai, 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 essa saudade Lua leva, lua leva embora essa saudade Felicidade, eu vejo a hora Eu não vejo a hora Eu sou teu amor Eu sou teu amor